Eu vejo isso acontecer, eu vejo ele de vando tanto a bala. Não, assim, o Shand é um sniper, o John não é um sniper. É que sei lá, o próprio aspas, o aspas não é um sniper, tá ligado? Opa! Beleza! Caralho! Essa é a realidade, mano. Que round-up! Noooosss! Mas não! E agora sobra somente o Shand contra dois. Puxa o trabalho pro 1x1. Vai na tentativa agora o Shand contra o Mitted! Aí, ó. Shand é o nome dele! É o Shand, pai. Toma! Vai pro desarme, Shand, porque o ponto é da Nip, Melão! Ele deve falar agora. Ah, os caras são coxa, os caras são coxa. Ah! E agora sobra somente o Shand contra dois. Puxa o trabalho pro 1x1. Vai na tentativa agora o Shand contra o Mitted! Mitted! Shand é o nome dele! Vai pro desarme, Shand, porque o ponto é da Nip, Melão! Nunca viu! Ah! E agora sobra somente o Shand contra dois. Puxa o trabalho pro 1x1. Foi você que falou que já tinha acabado? Opa! Que assim? Beleza! Tudo bem? Bom dia! Vai pro desarme, Shand, porque o ponto é da Nip, Melão! Caralho, mas 3x1, os caras entregaram, hein? Nunca viu o Shand perder um x3. O Ald começou muito, muito bem. O trabalho do Vixen, conseguindo duas eliminações antes de morrer.